A gente quer que o mapa sempre, o que é o bus alta aqui é um exemplo. A gente quer que... Então, a gente não quer papel somente de São Nicolás. Lá que nos põe a maneira que está. Nós de bruxo para a riba. Lá que nos põe bruxo para a riba, bem a riba. Nós devemos ter um desenvolvimento. Depois vem com outro... Lá que nos põe o começo chiquito. Depois vem com certas coisas para atrair também turistas e bandas aqui. A gente tem que pensar em outra costa. A maneira que está com os turistas. A gente tem que pensar em uma saboneta. A gente tem que ir com o centro de desarrollo. A gente tem que ir com essa linha. A gente tem que ir com o nosso... Desarroir também. A gente não precisa de hotel. Não. A gente chega e põe certas coisas para atrair turistas. Dentro da nossa raza. Dentro da casa. Que vai com o parque de linha na praia. A gente põe o parque de linha na saboneta. Por exemplo. Porque a gente traz um desenvolvimento. Juntas 13 gentes.